Olá, tem início hoje, quinta-feira, 22 de abril, a Cúpula do Clima, um evento diplomático internacional convocado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Todo mundo está sabendo que o Brasil está muito mal na fita, vai ser muito cobrado, pela postura criminosa e negacionista que o presidente Bolsonaro vem assumindo desde o início do seu mandato. Mas o que chama atenção nessa conjuntura é que esse evento justamente é bem o símbolo de um processo de mudança, ou de uma tentativa de mudança do capitão em uma série de aspectos do seu programa de governo. Na verdade, a gente pode dizer que ele está tentando incorporar o figurino de uma metamorfose ambulante. Bolsonaro havia pegado carona no negacionismo extremo do presidente Donald Trump para orientar as suas ações no plano internacional e aqui dentro, tá certo? E foi obrigado a rever essa posição justamente com a derrota do Trump nas eleições. Isso significa, então, que ele dá um cavalo de pau em toda a narrativa que ele vinha desenvolvendo a respeito das relações com a China, por exemplo, a respeito da sua posição com relação à vacina, porque ele era totalmente contra e agora, né, ele está começando a relativizar, tá certo? Essa oposição. A sua avaliação da própria pandemia, vocês se lembram que ele dizia que não tinha que se preocupar, que não passava de uma gripezinha, etc. E agora ele reconhece a medida, a necessidade do uso de máscara em alguns momentos, ele aparece publicamente com máscara, outros não, mas ele ainda tem muita resistência na questão do isolamento e do lockdown. Mas nessa toada da metamorfose ambulante, daqui a pouco, né, a gente já vai ver o Bolsonaro defendendo medidas de isolamento. Um outro aspecto também que é muito relevante, tá certo? Nessa mudança, uma espécie de pragmatismo realista, é com relação à política econômica. Apesar de oferecer publicamente todo o apoio ao seu super-ministro Paulo Guedes, que prima, né, por uma postura praticamente jurássica, né, defensor de um liberalismo que não existe mais em nenhum outro país do mundo, que não é recomendado por nenhum outro governo de país importante, inclusive no mundo capitalista, mas Bolsonaro aqui e ali começa a dar indícios de que esse discurso mais extremado do Paulo Guedes, na defesa ardorosa, tá certo? Das metas fiscais, do teto de gastos, essa coisa toda, aparentemente vai ter que também ser flexibilizado. A gente vê isso, por exemplo, na discussão agora de como resolver o embrólio do orçamento, né, porque o Congresso deu uma espécie de desgasteira no governo, segundo o ministro, o senador que era relator, né, havia sido um acordo, né, com a área governamental, com a área econômica, pelo menos esse é o relato do senador Márcio Bittar, mas o governo diz que não foi bem assim. E aí estão tentando encontrar saídas, veto parcial, uma lei aqui, uma lei complementar ali, uma eventual mudança na Constituição, por quê? Porque o ponto fundamental é que a emenda constitucional 95, aquela do teto do gastos, ela impede qualquer governo minimamente responsável, não é o caso do governo Bolsonaro, etc., mas qualquer governo de governar, porque se você tem aumento de gastos, por exemplo, em função da pandemia, na área da saúde, na área da assistência social e outras áreas, tá certo? Na área da previdência, do saneamento, etc., o governador, não, quer dizer, o governante de plantão, o presidente da república estaria incorrendo em crime de responsabilidade, e isso pode ser motivo para a abertura do impeachment. E a gente sabe que a situação do Bolsonaro, com a sua queda de popularidade, com a CPI do genocídio agora, que está sendo instalada brevemente, vai operar no Senado, não está com essa facilidade toda de tocar a agenda da forma como ele quer. Então, muito provavelmente, também na política fiscal, na política econômica, vai haver alguma flexibilização. vão dar uma gambiarra, tá certo? De alguma maneira, tentar salvar a pele, pelo menos aparente, do Paulo Guedes, mas na prática vai ser uma fuga da proibição de aumento de despesas imposta pelo teto de gastos. O mais adequado, que a gente tem dito há muito tempo, seria apresentar uma nova emenda constitucional, eliminando, tá certo? Essa amarra que foi introduzida lá atrás, em 2016, ainda na gestão Temer e Meirelles. O Brasil precisa, a exemplo do que acontece com outros países, inclusive com os Estados Unidos, tá certo? Que é o farol do capitalismo contemporâneo no mundo, promover uma recuperação do protagonismo do Estado. E isso significa aumento das despesas públicas no curto prazo. Então, aproveitando essa fase de metamorfose ambulante, de Bolsonaro, de Paulo Guedes, até mesmo desse ministro Ricardo Salles, que está sendo objeto de solicitação ampla, geral e universal para sua demissão, o governo podia mandar uma proposta e eliminar de uma vez por todas a proibição do aumento de gastos. Senão, a cada ano, a gente vai ter que ficar buscando artifícios gambiarras para que não haja uma responsabilização formal, tá certo? de furo do teto de gastos e cometimento do crime de responsabilidade.